Música Uma obra esperada há mais de 20 anos, desde 1998 o nosso porto não recebe nenhuma limpeza no seu canal de evolução, nos seus berços e isso tem feito com que o porto de Maceió perca a competitividade. Uma obra que conseguimos priorizar no Ministério dos Transportes, vai garantir fretes mais baratos, uma operação mais segura e vai devolver a competitividade ao porto de Maceió. Com isso nós vamos ter mais cargas sendo movimentadas, a princípio a expectativa é de um aumento de 30% do que é movimentado hoje aqui em Maceió e vamos recuperar também os cruzeiros marítimos. Música Essa dragagem vai fazer com que muito mais turistas possam descer aqui na cidade de Maceió, beneficiando o estado de Alagoas que é tão belo turisticamente e os cruzeiros têm a perspectiva de crescer em cinco vezes o número de cruzeiristas aqui no estado de Alagoas através dessa dragagem por conta desse investimento. Música É uma obra com impacto social e econômico muito grande para Alagoas e eu estou muito feliz por estar podendo hoje garantir essa ordem de serviço. Música Música Música